O Artefato do Silêncio de Maria Teresa Cavalheiro Antes era apenas látex, brotava da árvore ainda humilde, misto de seiva agreste e suor de sacrifício humano. Antes era apenas pingo, gota fluida vinda dos meandros das raízes brutas. Antes escorria das mãos rudes do seringueiro perplexo, rolava no balde e deslizava em coágulos. Depois, na defumação primitiva e solitária da floresta, saltava elástica e branca na arquitetura elítica da goma. Hoje, mãos amestradas disciplinam nas oficinas modelos esféricos. A essência livre é pneumático para o rodar silencioso dos veículos de luxo. Agora, pela primeira vez, mãos macias e orgulhosas verificam, no gozo da propriedade, o látex transformado. E as rodas giram por avenidas de asfalto, entre enfeitadas vitrinas e clarões desvairados. Lá, longe, na selva escura, um homem morre, triste e só, sem lembrar que suas mãos soltam rodas no mundo. Lá, longe, na selva escura, um homem morre, triste e só, sem lembrar que suas mãos soltam rodas no mundo.